Música Do litoral carioca, São João Del Rey. Com o bom e velho samba, o esperado grupo Casuarina tomou o palco do inverno cultural e contagiou o público com seu carisma. Música O Casuarina é a cara do festival, a cara de São João Del Rey, uma banda com autenticidade do samba carioca. Tá muito bom, tá dando pra cantar e dançar bastante. Um ritmo muito gostoso, um sambinha que agrada a todo mundo. Eu acho que o Casuarina primeiramente é uma reunião de amigos. Foi assim que a gente começou, a gente começou sem pretensão nenhuma, assim, de fazer uma carreira. A gente, eu, Rafael e Daniel, a gente é amigo desde os tempos da escola, então a gente se conhece há mais de 20 anos e sempre fazendo música, nos divertindo primeiramente fazendo música. Olha, o samba é muito mais do que um gênero musical, né? O samba é um conjunto, é um pacote, um pacote cultural, né? Que é quase que se confunde com a própria idiosincrasia do carioca, por exemplo, e do brasileiro como um todo. E que durou um pouquinho que quase me pegou. Eu quero é voltar. Eu volto na rua. Eu vou brincar. Vou dar pra gemer. Eu quero é voltar. Eu volto na rua. Eu vou brincar. Vou dar pra gemer. Eu quero entourar, eu volto na rua, eu vou brincar, voltar pra gemer Eu quero entourar, eu volto na rua, eu vou brincar, voltar pra gemer Eu quero entourar, eu volto na rua, eu vou brincar, voltar pra gemer Eu quero voltar, eu volto na rua Vou brincar, voltar pra te ver Eu quero voltar